Jesus, que lindo! Hermia é linda. Chegou o grande dia. Um dia muito importante. Demorou, mas chegou. Te amo muito. Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Te amo! A preocupação dele é que eu preciso levar a música, eu preciso relaxar. Começamos o trabalho. Por certo, elas estão escovadas os dentes antes de pegar a camisa, né? Não, 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 não. O jeito que eu sou cagado é derrubo na camisa. É a mesma coisa sair tomando cabeça. Você tem certeza que vai cair. Você tem certeza que vai cair. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Isso! Isso! Tem certeza que vai cair. Vi sem Ta-Nin. O pessoal, o cara já viu. Tem certeza que vai ficar bem. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh So now it'll all be clear No pain, no mind to the demons They fill you with fear The trouble, it might drag you down And if you get lost, you can always be found Just know you're not alone Cause I'm gonna make this place your home Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh